Música Não há no mundo ninguém Que não precise de uma mãe Até o filho de Deus Teve os carinhos de uma mãe Mãe que quando fala nos traz Tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar Senhora que trouxe o céu a nós Nossa mãe Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Na plenitude dos tempos Deus quis nascer dessa mulher E toda graça do céu Passa por nossa mãe da fé Mãe que quando fala nos traz Tanta paz com sua voz Mãe que só sabe amar Mãe que só sabe amar Senhora que trouxe o céu a nós Nossa mãe Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Nossa Senhora do céu Nossa Senhora do céu Nossa rainha e mãe da fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé Mãe da fé Em nossa mão Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé E nossa mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da fé